Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema de calçados que descascam, que descamam tudo como esse daqui, essa bota, olha a situação dela, toda esfolada, toda descascando aqui, está muito feio, a bota é muito boa uma bota linda, um couro, eu tirei toda a parte de cima e ficou esse tecido aqui perfeitinho, olha só como ela ficou lindinha uma faca de cozinha, o meu marido tirou os dentinhos, não pode ter aquela facinha de serrinha, meu marido passou no esmeril e tirou a serra se vocês tiverem uma faca que não tem dente, aquela de serrinha e for lisa, beleza gente, usa essa que vocês tem gente, com delicadeza, você vai fazendo isso daqui e vai tirando tudinho, tem que ter um pouquinho de ponta na faca que é para pegar aqui na beira da sola e tirar tudo, olha só como que está ficando, perfeitinho e o tecido fica perfeito, não tem nada danificado no tecido de baixo olha pessoal, olha como você faz aqui, onde tem costura, você vai com a pontinha da faca, olha e vai tirando tudo, é bem no cantinho tirar bem, bem rente ali, tirar, ó, fica perfeitinho assim a costura aqui, ó, e agora vamos aqui em cima, ó e não tem problema, tem a costura ali, mas a faca tem que ir com cuidado, mas para não cortar o fio, ó, desse jeito aqui não corta o fio da costura bem, eu já estou finalizando aqui, ó, falta só esse restinho aqui e vamos terminar aqui de raspar aqui para mostrar como ficou os dois pés agora bem rapidinho, ó essa parte aqui da costura aqui com a pontinha da faca, ó sai tudinho com facilidade, sem fazer força nas mãos tá por dentro aqui e deu ó, aqui, essa parte da sapata aqui da sola eu não raspei, porque ele é outro material e não está descascando e ela pediu para deixar do jeito que estava, porque é para combinar com o salto então ficou a marrom aqui, marrom aqui o elástico também marrom e ficou perfeito, gente, olha só parece nova de volta e esse material aqui, ele parece um couro ficou muito bom nossa, gente, obrigado assistam e curtam compartilhem, se inscrevam e continuem assistindo que vai ter novos vídeos semanas aí, gente obrigada tchau 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 tchau